Meu nome é Ana Vitória, eu sou advogada e integrante do grupo de pesquisa Filosofia Prática Investigações em Política, Ética e Direito, vinculada ao curso de Filosofia da Universidade Federal do Pará. O meu entendimento é que a pandemia veio para mostrar que atacar a ciência é atacar a própria vida e as nossas possibilidades de futuro. Sem produção científica não existem vacinas, medicamentos, equipamentos de proteção, muito menos pessoas em busca de qualificação para propor alternativas à crise sanitária e econômica.